Senhoras e senhores, eu sou Emerson Teixeira do podcast e blog Cronologia do Acaso e hoje eu vou comentar o filme O Clube, um filme chileno de 2015. Esse filme ele teve... Calma, pasando. Esse filme ele teve muito sucesso em festivais alternativos de cinema, como já era de se esperar. E pouca gente falou sobre ele, no Oscar de 2016 nós tivemos como o grande filme premiado o Spotlight, que ele trata de um assunto polêmico, que seria a igreja católica e os casos de pedofilia e etc. E todo mundo falou que o Oscar estava se desprendendo desse conservadorismo, né? E pouca gente falou dos filmes que realmente tratam a questão da igreja, enfim, do poder religioso como um todo, sem querer desprezar algum em específico. E pouca gente falou, de fato, dos filmes que realmente tratam esse tema ou abordam de forma interessante. ou de forma mais séria, né? Por assim dizer. E um desses filmes aconteceu, foi realizado no Chile, no ano passado, em 2015, que é O Clube. O clube basicamente fala sobre um grupo de padres que eles estão em uma casa. Na verdade, no começo do filme a gente não sabe que eles estão em uma casa, que eles são padres, na verdade. E eles, então, estão em uma casa. E a gente passa a entender depois, ao longo do filme, que essa casa se trata de uma casa de arrependimento. E eu coloco aqui entre aspas. Porém, é dito ao longo do filme que é uma casa de arrependimento. Por quê? Esses padres fizeram alguma coisa errada. Nós não sabemos ao certo o que é. Sabemos que tem ligação com casos de pedofilia, etc. E o que acontece é que eles estão nessa casa como se fosse uma casa de recuperação. Mas, na verdade, se trata de uma casa para ocultar o que eles fizeram de errado no passado. Então, nós temos essa abordagem completamente realista. Nós temos essa abordagem completamente fria. E o diretor do filme é o Pablo Larin, que é o que dirigiu também em 2012 aquele filme No, com a estrela do cinema mexicano, que é o Gael Garcia Bernal. E também ele fez o Post Mortem. Ele é um diretor que consegue trazer esses temas polêmicos para o seu cinema e consegue passar isso de uma forma muito técnica. Nesse filme, para a gente ter uma ideia, o filme abre com uma frase, vou pegar aqui na minha cola. Ele abre com uma frase, um trecho, na verdade, de Gênesis, que diz o seguinte. E viu Deus que a luz era boa e ele separou a luz das trevas. E, na verdade, esse trecho, ele ressalta não só essa abordagem de colocar Deus e distanciar ao mesmo tempo esse criador da tua criação das trevas e da luz, o bem e o mal, como também o diretor ressalta isso ao longo do filme. Por exemplo, nós começamos, então, numa filmagem ali externa na praia. Tem um homem, nós não sabemos que ele é um padre até então, e ele está brincando, pelo menos eu achei inicialmente que ele estava brincando, mas na verdade ele estava treinando o cachorro dele, que é um cachorro de corrida, e vai ser muito impactante isso para a história. E ele está fazendo um movimento circular, com uma isca, ele pega essa isca, vai girando e o cachorro vai seguindo ele. E isso é o quê? É a isca. Ele está pegando o cachorro e transformando o cachorro em uma isca. Depois nós vamos perceber que essa é uma metáfora clara para o que os padres são. Os padres são os cachorros no filme. E também está muito atrelado com a questão do arrependimento. Isso é fabuloso. O diretor ressalta todas essas questões com a fotografia, aliada com a iluminação. Então nós temos uma fotografia azulada, uma fotografia escura, pendendo para o lado do cinza, que ressalta as silhuetas. Então é muita sombra. Nós não conseguimos ver muito a imagem dos personagens, dos padres, de um personagem específico que ele vem até o filme, ele aparece no filme para ressaltar e dar detalhes sobre o abuso. Inclusive esses detalhes são bem pesados e chocantes. Então é interessante o uso da iluminação. Outra coisa é que além de utilizar sombras para borrar a imagem, ou seja, a identidade dos personagens, o diretor também faz com que a luz natural, ou seja, a luz, o sol, enfim, muitas vezes o sol centraliza um personagem, está ali na tela, no quadro, e centraliza com o sol. O sol pega a cabeça do personagem e é como se fosse aquela contemplação, aquela energia positiva, o bem, como se o bem envolvesse o personagem, o que é uma grande ironia. Isso acontece inúmeras vezes. O primeiro padre, que nós, na verdade, nós aprendemos, nós espectadores, nós vamos conhecendo aos poucos, e principalmente com um personagem que entra na casa, que é um padre, que está vindo. Esse padre dá um close na cara dele, ele está bem chocado, bem depressivo mesmo, a gente consegue enxergar a tristeza nele, e ele está em frente a um carro. A luz do sol reflete no carro e pega ali bem na cabeça dele, e sempre tem isso, esse corte no filme, com a iluminação, como se o bem estivesse adentrando os personagens de forma irônica, de forma que não é a realidade. E o filme brinca muito com a iluminação, por exemplo, a casa que eles ficam, que é uma casa de repouso, entre aspas, também, a fotografia muitas vezes nela muda, principalmente quando todos os padres estão juntos. Então, pegamos um exemplo aqui, claro, que é quando eles estão comendo, eles estão fazendo a sua refeição, todo mundo junto. Esse é um momento, claro, de abençoado, né? E eles estão juntos e a fotografia muda completamente, por quê? Tem uma iluminação bem em cima deles, uma iluminária, bem perto deles. E essa iluminação faz com que o cômodo seja todo amarelo, né? A fotografia atinge ali um sépia, que passa, na verdade, nesse momento específico, em outros também, a ideia da sujeira. Existe uma sujeira, uma podridão naquele ambiente. E isso é muito legal, o diretor foi totalmente maduro e realista. Ele foi muito corajoso em abordar o tema de uma forma tão cruel, visceral. Então, até uma coisa que me frustra muito, a gente conversa isso no Cronologia do Acaso, é o quanto que filmes realmente poderosos, no que diz respeito à crítica, seja social, filosófica e etc., eles não são vistos. Então, muitos falam sobre Spotlight, mas poucos falaram sobre o clube. Destaque também para a atriz Antônia Zegers. Na verdade, ela é a esposa do diretor e ela faz um trabalho sensacional, porque dentre todos aqueles padres, todos aqueles personagens masculinos, ela é a força feminina. E talvez ela é a única que transcende claramente entre o bem e o mal. Ela é, no mesmo tempo, a cuidadora daquelas pessoas, ela é a pessoa que dita as regras e, no mesmo tempo, ela é um monstro. O filme peca, ao meu ver, com... Primeiro, antes de falar nisso, tem o Carlos Cabezas, que é quem faz a trilha. E a trilha, apesar de ser repetitiva em vários momentos, ela dita também a tensão do filme. Acrescenta muito na tensão do filme e isso é maravilhoso também. Aliás, começa aí os pontos negativos. A trilha, ela se repete muito, isso torna um pouco monótono. E o filme se estende de uma forma lenta. Ele tem um ritmo lento. Apesar de ele ser fenomenal no começo, ele ter todos esses símbolos visuais, fotografia, iluminação, composição de cena, direção de arte, eu acho fantástico. Tudo isso faz com que reprima os personagens, oprima os personagens. Faça com que haja uma claustrofobia ali, entre eles. E tudo isso é deixado um pouquinho de lado no final do filme. O final do filme, ele distoa bastante do começo. Eu senti um pouco a lentidão do filme, um pouco mais. Então isso talvez seja o ponto negativo do filme. Porém, é um filme que merece ser visto pela sua profundidade. É um tema muito atual. Inclusive, ele não afeta diretamente a igreja católica. Ele aborda muito mais o poder como um todo. E enfim, é esse o comentário que eu posso deixar aqui. Primeira vez comentando em vídeo do Cronologia do Acaso. Eu vou tentar escrever sobre o filme. Eu achei super interessante, com mais detalhes. Então acompanhe lá. www.cronologiadoacaso.com.br Então é isso aí pessoal. Esse foi o meu comentário sobre o clube. E até a próxima. Isso aí.